Uau! Começar o dia sendo recebida por galinhas! Oi! Tudo bom? Quem é essa? Ei, Grisalha! Olha, juntinho! Vamos pra lá, neném! Vamos pra lá, neném! Oi! Mistureba! Ih, esqueci o nome! Me deu um branco, Fábio! Morganinha, desculpa, mamãe! Donzela! Olha o rei aqui, rei e mistureba juntos! Uau! Aí, Donzela de novo! Oi, Mexerica! Você tá numa plantação de galinhas, é? Você tá tentando virar um galinho, é? Aí, ó! Loira! Olha quem tá atrás do pé do Fábio! Grisalha! Grisalha! É a Floquinha, gente! O Fábio tentou... Olha a gripe que tá me pegando, hein? Ó, minha mãe tá gripada, ela tá... Eu tô muito gripada! Por isso que a gente não tá fazendo muitos vídeos... Nossa! Eu tô ficando... Além de gripada, eu tô ficando... Ela é da cuca! Oi, Paçoca! Você é o Paçoca? Hein? Eu vou começar a pedir RGCPF de cada bicho, porque eu tô errando tudo! Olha quem tá aqui! Oi, Peiconzitas! Bom dia, meu amor! Olha esse inseto aqui, mais rápido! Vamos ver o que vem lá! Onde? Ui! Olha! Parece uma super formiga, mas não é a formiga lá! Acho que é uma formiga assim, mas ela tem uma nozinha na cauda, ela tem tipo um ferrão! É! Ivo! Formiga voadora! Formiga voadora! Cadê todo mundo? Olha! Olha! Eu fico alguns dias sem aparecer aqui e olha o que eu acho debaixo da mesa do papai! Olha aí, ó! Oi! Tudo bom? Milk! Bom dia! Bom dia, meu amor! Olha que sono! Olha as patinhas cor-de-rosa dele, gente! Posso um troço desses? Coisa mais fofa! Não quer acordar não, menem? Tem uma folha bem na frente da câmera! Acorda! Ai, ai, ai! Deixa eu fazer carinho! Acorda, neném! Ai, que preguiça, mami! Que preguiça, mamãe! A cara de vó dormir de novo, gente! Tchau! Cadê o tigrinho? Fábio, você tá vendo o tigrinho por aí? Me acha? Que móvel? Esse? Embaixo do verde! Mega escondido! Pelo menos eu filmei ele, mas sei, daí com o Robinho agora... Deixa eu ver! Alguém tá vendo aí? Eu não tô vendo nada! Deixa eu ver se... Ai, gente! Olha, que foi esfriado! Liguei o flash! Vamos ver se tem alguma coisa! Alguém tá vendo? Nada! Ele já sumiu de novo! E nada! O tigrinho é assustadinho que nem a... Nem a Brunelinha, né, gente? Eu acho que ele é medrosinho! Ali é um coco? Ou é o tigrinho? Opa! Ai, calma! Tá difícil até pra eu me levantar! Onde? Ai! Entre as... Entre as plantas! Ai, ó quem tá aqui no chão! Ai! Oi, aranha! Olha! Ai! Ai, que lindo! Mais perto! Pera aí! O sol tá batendo na minha cara! Aê! Ela tá toda encolhida! Foca e não aproximou mais! Foca! Aê! Mais ou menos! Aê! Olha! Tá toda encolhida! Parece até um besouro! Né? Fica focada nela aí! Eu vou tentar mexer nela! Ela tá com comida aqui, ó! Foda sofrou! Ela deu uma mexiquinha! Ela tá se espreguiçando aí! Aham! Só um açúcar! Tá calor! Tá fazendo um favorzinho! Ventilator! Ventilator Tabajara! Legal! Olha que preguiça! É muita preguiça mesmo, né mãe? Posso, posso! Uma coisa dessas? Ó! 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 Ó quem tá pedindo carinho! Muito! Gente! Alguém quer gripe? Tô doando! Dou minha gripe! Voluntariamente! Olha lá! Pili-pili! Se espreguiçando! Eu tô procurando o tigrinho! Cadê tigrinho? Eu tô vendo Morgana ali! Morgana ciscando! Morgana ciscando! E nada de tigrinho! Se escondeu, Morgana! Olha lá! Olha lá! Aonde? Olha! Ih! Aqui tem mais! Olha aí! Tem uma aranhinha! Olha pro tamanho dessa! Caramba! Que show! Vai lá! Olha a teia! O desenho da teia, galera! Uau! Olha que incrível! Uau! Lá lá! Que aranhona linda! E é grande, viu? Vou pôr minha mão atrás! Tá bem atrás da teia! Olha o tamanho da palma da minha mão, gente! Mega grande! Fala, Paçoca! O que você tem de reclamação aí? Você vai reclamar? Vai reclamar? É? Bem mal criado! Aí, ó! Aí! Reclamando, gente! Tá dando patada em vocês! Pode um troço desse! Pode um troço desse! Se eu aguento uma coisa dessas! Se eu aguento! Paçoca! A mamãe tá gripada! Por isso que a mamãe não veio ontem! É que a mamãe tava de cama! É! Com febre! Toda dodói! Viu, menino? É! Não basta só o Fábio, né? Tem que vir mamãe também! Então tá bom! E eu não achei os nenéns! Ó quem chegou! Bola bacon! Bacon mega gordo! Hein? Oi! Dá oi aqui pra mãe! Aí, ó! Ó o ciumento! De novo, Paçoca! Deixa eu filmar o bacon! Bacon se foi! E eu não achei o tigrinho! Bacon se escondeu, gente! Não sei onde ele tá! Tá ali! Olha as perninhas dele, ó! E ele, Paçoca, mordendo meu dedo! Meu pé de curo, manicuro! Gato curo! Você tá comendo a mão da mamãe, hein? Posso um troço desse, gente? Eu não aguento! Cadê as galinhas de novo? Ó quem tá aqui! Ó quem eu achei aqui, ó! Todo estrupiado! Que nem bife! Zoreia! Olha as orelhas! Acorda, Zoreia! Ô, preguiçinho! Ei! Oi! Nem tchum pra mami, né? Ó, ciumento! Ciumento! Você vai dar a patada na câmera, vai! Aí, ó! Lá vai ele! Acorda, Zoreia! Acorda! Não? Você vai dar a patada na câmera, é isso? O mal criado! Ei, Paçoquinha! Oi! Ele deu patada em vocês, gente! Bom, deixa eu ver as galinhas! Aqui, ó! Tô vendo Donzela! Tá cada uma num canto! Donzela tá aqui ciscando! Né, Donzela? E aí? Ciscando muito, garota! Muito! Olha aqui pra mamãe! Virou as costas! Não quer aparecer! Todo mundo solto! Tudo lá na varanda do Fábio! Olha lá! Um monte de galinhas na varanda! Então tá, né? O rei tava historiando quem? A Brunela? Você tava historiando a Brunela, rei! Hein? Olha aqui, ó! A Morgana! Legal! Legal! Tá bom, galerinha? Bom dia pra vocês! Se cuidem! Muita vitamina C! Muita fruta! Muita verdura! Porque essa gripe não é mole, não! Tô avisando! Beijo, garotada! Até o próximo vídeo!